O presidente Lula defende o fim da cobrança do imposto de renda sobre a participação nos lucros e resultados, conhecida como PLR. O montante é uma espécie de bônus pago a funcionários como forma de recompensa pelo desempenho da empresa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que irá isentar da cobrança de imposto de renda os valores pagos pelas empresas aos trabalhadores por meio do programa de participação nos lucros e resultados, o PLR. O discurso foi feito ontem durante participação em um evento na fábrica da Renault no Paraná. Na ocasião, Lula afirmou que está aguardando a oportunidade para promover a isenção tributária. Eu só estou esperando a oportunidade para que a gente possa dar o bote e aprovar o fim do imposto de renda no PLR. Ainda em seu discurso, Lula criticou a isenção do imposto de renda aos dividendos pagos pelas empresas aos acionistas. Incluindo a Petrobras. Então, por esse dinheiro que vocês recebem, a gente cobra o imposto de renda de vocês. Não é a gente que cobra, é que a lei manda a gente cobrar o imposto de renda. Agora, presta atenção no outro lado. As pessoas que investem na Petrobras, os acionistas da Petrobras, no final do ano, teve 45 bilhões de reais distribuído como dividendo para os acionistas. Eles não pagam um centavo de imposto de renda. Então, não é justo. De Brasília, Jonathan Ferreira.